Olha, hoje eu vou começar o programa falando sobre saúde bucal. Porque a gente precisa de saúde no corpo todo, mas ela começa pela boca. Começa pelo que a gente come, ou deixa de comer. Sabe que existe um problema muito grande quando a gente perde dentes, né? A gente começa a não conseguir mastigar e aí começa a se alimentar mal. Gente, problemas de perda de dente é muito mais complicado do que você possa imaginar. Tem gente que fala assim, ah, tudo bem, tô usando a minha dentadura. Mas aí você começou a evitar alguns alimentos e aí você começou a ter dificuldades, né? E outras coisas piores. Então, hoje a gente vai falar sobre a possibilidade de uma terceira dentição. Porque perder dentes também não é só pra gente mais velha. Pode acometer pessoas mais jovens também. E saúde bucal é coisa séria. A gente tem que evitar, inclusive, a periodontite, tá? Que pode causar essa perda de dentes. A medicina tá em constante evolução, as técnicas periodônticas também. E quem nos apresenta essas novidades e nos ajuda a entender as melhores soluções e tratamentos para a perda de dente e, consequentemente, para a perda óssea, é o periodontista, implanto dentista, doutor José Vicente Contatori. Seja muito bem-vindo. Prazer em revê-la, Cláudia. Estamos com saudades de aprender contigo, viu? Faz tempo que eu não venho aqui. Senta aqui pertinho de mim e vamos conversar, então. Perder dente é coisa de velho ou até jovens podem perder dente? Não. A perda óssea, ela acontece no jovem, na pessoa de meia-idade e no idoso, no velho. E por quê? Porque depende se essa pessoa tem uma enzima de uma bactéria na boca, porque essa bactéria é chamada sidogênica e fica por baixo da gengiva. Ela libera uma enzima. E se essa enzima, ela entra dentro da célula da medula óssea, essa célula que tinha a função de multiplicar e repor novas células, ela fica inerte. A enzima faz com que essa célula perca energia de 100 para 10%. A célula perde 90% de energia. Nesse momento, essa célula da medula faz um esforço para sobreviver, mas ela não tem como fazer reprodução celular repondo outra célula. Então, a perda óssea, para que o telespectador tenha uma ideia, é a seguinte, você não repõe o número de células que você está perdendo. Se você não repõe o número de células que você está perdendo, você tem um déficit de células. Esse déficit de células gera a perda óssea. E aí, quando a gente perde osso, a gente diminui esse espaçamento aqui, né? Diminui o espaçamento. Esse tamanho de osso, a gente perde o dente, é isso? É, porque a raiz, em relação ao osso, a raiz do meu dedo, o osso na horizontal, ele começa a descer, 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 e no momento em que a raiz perdeu 80%, 70% de osso, esses dois dentes que eram unidos, já começam a movimentar lateralmente e verticalmente. Então, você olha para uma pessoa que já tem um diastema muito grande na frente, que é um black space, que o americano chama, nesse momento, você constata que ali tem uma perda óssea, e essa perda óssea deve ser tratada. Na realidade, nós trabalhamos com um novo paradigma, porque o antigo paradigma, quando vê a perda óssea, ele não resolve. Ele diz assim, o que perdeu, perdeu, e pronto. O que a paciente não deve fazer quando tem perda óssea? Extrair o dente que tem a perda óssea. Por quê? Porque se o dente está ali e tem uma perda óssea de 80%, se ele faz uma extração, a extração é um trauma nesse osso. Esse osso com perda óssea, quando recebe o trauma, se ele antes estava na velocidade de perda óssea de 1 para 2, 1 para 2, após o trauma, vai 1 para 16, 1 para 16. Ele acaba de perder não só aquele dente que extraiu, mas o dente lateral, direito e esquerdo. Isto é, é importante naquele dente que tem a perda óssea fazer-se um tratamento. E para essa regeneração óssea que nós vamos fazer ali na área, nós trouxemos elementos da citogenética, da citogenômica e da biologia molecular. Por exemplo, vamos traduzir um pouco a nível de citogenética. A célula, ela produz uma proteína certa. Quando ela produz a proteína certa, a célula da medula, ela se multiplica normalmente. Acontece que quando a enzima da bactéria entrou dentro da célula, essa enzima é um RNA de interferência da bactéria que vai alterar totalmente a produção dessa proteína da célula. Então, a célula produz uma proteína que não tem nada a ver com ela. Conclusão, ela fica inerte. No momento em que nós aplicamos o laser de 1.800 miliwatts, nós neutralizamos essa enzima, esse RNA de interferência da bactéria e ativamos a célula a produzir 100%. No momento em que a célula começa a produzir 100%, ela pergunta, eu vou precisar ficar inerte, continuar inerte? Não, porque com 100% eu tenho energia para me manter e energia para me multiplicar. Então, nesse momento, você começa a ter uma multiplicação contínua de células. Você multiplica a nova célula, você faz o quê? Uma regeneração óssea. Olha que maravilha. Por que o senhor faz uma regeneração óssea? Porque eu faço multiplicação de células. Eu estou diante de um grande cientista. Talvez você esteja assistindo e tenha dado um nó na sua cabeça, assim como deu na minha, porque a gente que não é dessa área, viaja, né? É tanta informação. Mas resumindo, o que você precisa de fato saber? É que se você está tendo perda óssea, se você foi ao seu dentista e ele falou, você está com uma perda óssea, não tem o que fazer, vamos tirar esse dente, vamos fazer uma dentadura, ou colocar o implante, você precisa de um especialista em perda óssea. Se você for até o Instituto Contratore, você vai ter uma equipe que entende desse assunto e que pode fazer para você a regeneração óssea guiada. Maravilha. Então, Cláudio, eu gostaria de chamar um caso, a primeira foto, que é uma foto que é uma paciente com uma idade de 25 anos, aproximadamente, e ela tem a perda óssea. Então, veja o canino lateral, o central, esquerdo e direito, e o canino. Veja, entre um dente e outro, já houve migração horizontal. Ali tem perda óssea. Por que não é conveniente extrair esse dente? Porque se você deixa o dente extrair o dente, a primeira pergunta sua é a seguinte, doutor, é possível colocar um implante nesse local? Não é, porque você tem um milímetro de osso. Como eu vou colocar um implante de 13 milímetros? Não tem onde fixar, né? Não tem onde fixar. É como se fosse uma parede fininha que não dá para colocar lá um palaturo. Exatamente. Então, é lógico. Vamos preservar esse dente. Nessa área onde tem perda óssea, vamos fazer a regeneração óssea, de acordo com a citogenética e a biologia molecular. E essa regeneração óssea, veja que interessante, a segunda foto. Olha lá. É o mesmo caso. Quer dizer, conseguimos fazer uma regeneração óssea, conseguimos aumentar a quantidade, a qualidade desse tecido ósseo e automaticamente, se eu aumento o osso, eu aumento o que é genginvincerida. E aí eu consigo fechar todos aqueles espaços entre um dente e outro e a paciente já tem uma dinâmica estética sem o black space. Isso é maravilhoso. E isso não é o disfarce. Porque hoje em dia, eu vejo assim, em muitos consultórios de dentista, doutor, é a minha visão, tá? Muito disfarce. É assim, cola isso aqui, cola aquilo lá e vamos disfarçando. Mas ali eu estou vendo solução verdadeira. Eu estou vendo um osso que cresceu. É isso? E essa paciente me procurou porque ela trabalha com o público. E ela disse, eu não estou indo trabalhar semanas porque 4, 5 dentistas que eu fui queriam extrair meu dente. Eu falei, não vamos fazer extração absolutamente nenhuma. Vamos fazer a regeneração. Basicamente, em 4 semanas, ela já estava dessa forma, como vocês estão vendo, telespectador, e reintegrou-se à sua atividade. Agora, em termos práticos, como é que isso é feito? Porque ela estava lá com aqueles dentes anteriores. Vamos colocar aqueles de novo, né? E aí, nitidamente, a gente percebe que tem lá aquela pedaócia grande. E aí, como é que faz? Como é que faz esse trabalho? Eu trabalho com laser de 1.800 milivars. Ah, então é no laser o trabalho? Eu posso também fazer uma complementação com uma cirurgiazinha pegando célula do sangue da paciente, que é uma célula somática adulta do sangue. Eu faço uma reprogramação gênica e, após essa reprogramação gênica, eu transformo essa célula em uma célula-tronco de pluripotência induzida e PSA. Aí eu coloco a célula ali. Mas, muitas vezes, em 80% dos casos, como esse, nós resolvemos sem a célula-tronco. Nós resolvemos só com laser. Agora, o laser é uma conversa muito interessante, porque nós somos formados de água 95% do corpo. H2O. Nós temos um oxigênio para dois hidrogênios. O hidrogênio é o único átomo que tem um núcleo e ao redor tem um elétron que circula ao redor desse núcleo. Quando você joga o laser de 1.800 miliwatts, esse elétron que está circulando numa eletrosfera, com mais energia, ele pula para uma outra eletrosfera. Ele dá o salto quântico. Quando ele dá o salto quântico, ele libera uma partícula, que é o fóton. E essa partícula, que é o fóton, cai dentro da célula e ativa a célula a produzir. Não mais 10. Ela produz 100% de energia. Isso que eu estou dizendo é um pouco de química quântica e de física quântica, porque é assim que funciona. Agora, só para você ter uma ideia, o Einstein, o Albert Einstein, ganhou o seu prêmio Nobel da física com a partícula fóton. Eu, às vezes, quando estou meditando em minha casa, eu pergunto a mim mesmo, o que não passou pela cabeça do Einstein na utilização do fóton? Quer dizer, eu sou um privilegiado porque eu estou usando uma parte dessa teoria do Einstein. Veja que interessante, né? Então, o Einstein, Rosenberg, que são pessoas estudiosas a nível atômico, então, nós somos formados de água e eu ativo o hidrogênio que forma a água na área, esse elétron dá o salto quântico e libera a partícula fóton ativando a célula. Então, essa célula, ela não fica mais inerte, ela ativa. E se ela ativa, ela começa o quê? Repor novas células. Se ela repõe novas células, ela vai fazer o quê? Uma regeneração óssea. Mas, doutor Contatore, como é que o senhor faz a regeneração? Eu reponho novas células. E como o senhor repõe novas células? O laser de 1.800 miliwatts é o agente ativador que vai ativar aquela célula que estava inerte. E esse trabalho demora quanto tempo para ser feito naquela paciente, por exemplo? Foi quanto tempo para ficar daquele jeito? Nós demoramos três meses e essas fotos que você, telespectador, está vendo é com seis meses. Por quê? Porque é interessante isso. O suporte ósseo, ele tem a medula óssea. Quando a célula óssea, ela fica inerte, fica locus entre as células. Então, quando o raio-x passa por esses locus, aparece na radiografia como porosidade. É um osso poroso. Quando eu faço laser, eu multiplico essas células de uma tal forma na medula óssea que o osso não fica mais poroso, ele fica compacto. Isto é, pela radiografia, eu controlo perfeitamente a regeneração óssea. Isso é fantástico. Porque eu transformo um osso que tinha pouca circulação de sangue, que era um osso poroso, em um osso com uma excelente circulação de sangue, que é um osso compacto, que é o osso tipo 1. É o melhor tipo de osso. Que incrível, né? Doutor, tem muitas perguntas. O telespectador está participando aqui. Olha, a Débora Gomes, que é de Rio Pomba, em Minas Gerais, o Paulo Lima, de Bertioga, a Cátia Davi, de Santo André, todos eles estão perguntando basicamente a mesma coisa. Por que acontece a perda óssea e qual é a melhor forma de evitá-la? E a Cátia ainda pergunta também se esse problema pode ser hereditário. Olha, a perda óssea sempre é multifuncional. Se você, telespectador, tem uma falta de alinhamento de mordida, perde dentes em alguma área da boca, você tem uma dimensão vertical de um lado diferente da outra. A falta de alinhamento no carro, quando você não alinha as rodas, você perde o quê? O pneu do carro. Pela simetria delas. Você desgata mais um. Na boca, quando você tem a falta de alinhamento, você perde o quê? O pneu da boca. Osso. Então, a minha mão esquerda é osso. A gengiva é o periodonto de revestimento. Ela protege. Faltou alinhamento, está perdendo o osso. Essa gengiva, não é interessante ela ficar longe do osso, porque a nutrição para a gengiva vem através do osso. Então, o que ela faz? Ela migra acompanhando a perda óssea. A hora que ela migra acompanhando a perda óssea, dá a retração gengival. Você que tem a retração gengival, é porque você teve perda óssea e essa gengiva acompanhou o osso. Olha, esse é um dos motivos. Tem outros. É um dos motivos. Aí, o que acontece? Mesmo ela acompanhando a perda óssea, fica um gap aqui, um espaço. O osso ainda não é mais o apoio da gengiva. No momento em que você força essa gengiva, ela descola. Descolou, entrou aquela bactéria que produz enzima e deixa a célula inerte. Então, o nosso trabalho, nós vamos trabalhar limpando e colando essa gengiva e só existe, Cláudia, um meio dessa gengiva não descolar mais. Eu repor novas células e fazer que esse osso volte a ficar como apoio da gengiva. no momento em que repuz novas células e o osso volta a ficar como apoio da gengiva, a gengiva diz assim, bato o martelo, não vou descolar mais. Porque, veja, você apoia e ela tem o apoio ao osso. Ela não descola mais. Perfeito. Esse é um dos motivos da perda óssea. Tem outro? Tem esse fator hereditário? Tem o fator hereditário. Nós fizemos um trabalho de citogenômica e comprovamos que a mutação, porque o DNA, ele é uma molécula de 6 bilhões de genes. 6 bilhões. A mutação do gene 2004 gera perda óssea. Isso eu descobri há mais ou menos uns 4 meses. Então, pode vir aí de pai para filho, etc. Pode estar na nossa história hereditária. Mas, você fazendo o tratamento, trazendo elementos da citogenética, trazendo elementos da biologia molecular, você consegue regenerar aquilo que a odontologia no antigo paradigma nunca conseguiu. Porque a odontologia no antigo paradigma, ela sempre usou critérios odontológicos. E isso não é suficiente. Você tem que trazer a citogenética, a citogenômica, para entender o fisiologismo desse suporte ósseo. A maturação dessa célula óssea. A identidade dessa célula óssea em produzir uma proteína que ela precisa. Entrou a enzima da bactéria dentro dessa célula, ela não produz aquela proteína correta. Ela produz uma outra proteína. Essa outra proteína deixa a célula inerte. Ok. A Ângela Miguel, ela é de Itu. Ela pergunta se o diabetes acelera a perda óssea. A pessoa que tem a perda óssea e não é diabético, ela tem um milímetro de perda óssea por ano. A pessoa que é diabética tem que ficar mais atenta com o tratamento da perda óssea, porque a velocidade de perda óssea é de 2,5 mm por ano. Isto é, no diabético, a velocidade de perda óssea é mais rápida. Ok. A próxima pergunta é da Mayra Romão, de Santos. Ela diz, Cláudia, parabéns pelo programa. Gostaria de saber se retração de gengiva tem tratamento e se um cirurgião especialista em implantodontia pode tratar. tem tratamento e o especialista em implantodontia ele não vai conseguir tratar, porque a especialidade dele é o que? Pegar um osso bom e colocar implante ali. Então, aquele gráfico, o osso reabsorveu, a gengiva acompanhou a perda óssea, gerou o que? Retração. Se eu fizer essa gengiva voltar em posição e o osso ficar aqui embaixo, o que vai acontecer com a gengiva, Cláudia? Ela vai voltar novamente naquela parte onde ela estava. Então, para que eu consiga aumentar o volume de gengiva, eu tenho que aumentar a reposição de células da medula óssea, porque ela é o apoio da gengiva e é o osso que vai dar a estabilidade dessa gengiva, não deixando com que ela retraia. Então, precisa procurar que profissional nesse caso? Um periodontista que trabalha no novo paradigma usando a citogenética e a citogenômica. O Wagner Santos, ele é de Raposos em Minas Gerais, ele fala assim, usa o aparelho ortodôntico há muito tempo, interrompi as manutenções mensais. Pode ocorrer a perda óssea e a perda dos dentes? Pode ocorrer, não. Ocorre. Existe um critério. Não se usa mais aparelho ortodôntico mais do que dois anos. Quem tem o aparelho ortodôntico usando há mais de dois anos, ele vai ter problemas de perda óssea, porque além da resultante vertical, o aparelho com os bráquetes e o fio faz a tração lateral. E essa tração lateral vai aumentar a perda óssea. E um outro detalhe, o paciente ou a paciente que tem perda óssea não pode colocar aparelho ortodôntico. Ela tem que fazer o procedimento de regeneração óssea no momento em que fisiologicamente esse osso estiver correto, certinho, aí então poderá colocar o aparelho. Se colocar o aparelho com perda óssea, vai acelerar a velocidade da perda óssea. Gente, que assunto bom, importante, interessante, né? Tem mais pergunta aqui, quer ver? A Ivete, ela mora em Piraputanga, lá no Mato Grosso do Sul. Ela tem oito... Ai, desculpa, eu tô com dificuldade de ler agora, eu tô precisando de um óculos de perto. Ela diz, tenho 60 anos e tenho alguns implantes dentários. Corro o risco de perder os implantes por causa da idade? Você pode ter 60 anos e não ter perda óssea e os implantes não vão ser perdidos. Isso é ponto. Mas, se você tem uma perda óssea silenciosa, porque a perda óssea nunca dói, ela é sempre silenciosa, e você não detectou essa perda óssea e você tá tendo essa perda óssea no implante, se não tratar e fizer a regeneração óssea, você vai perder esses implantes. Ok. A Josimara, ela é de Monticião, também em Minas Gerais. Aliás, mineiros, obrigada pela audiência e pelo carinho. Qual é o principal sintoma da perda óssea dental? O principal sintoma é quando você começa a olhar no espelho e os dentes que estavam bem unidos, eles começam a separar, começa a haver uma migração horizontal. Como existem esses espaços entre um dente e outro e o fundo da boca é escuro, quem olha dá o black space, quer dizer, o espaço escuro. A sensação que dá é que a pessoa ou tem falta de dente ali ou tem alguma cárie no dente. Então, este é um sintoma e um detalhe, quando começa a sentir uma mobilidade, isso já é um sintoma de que está havendo perda óssea naquela raiz daquele dente. Agora, tem pessoas que têm por característica física aquele dentinho separadinho aqui, Tem até uma famosa que tem o dentinho. Ah, é a Madonna que tem o dentinho separadinho? É, né? É a Madonna, né? E aí, isso não tem nada a ver com o perda óssea. Sabe por quê? Porque nós temos um freio labial. As pessoas que têm um freio labial muito baixo, quando ela sorrir, o freio puxa os dois centrais para o lado e forma o diastema. Já não é perda óssea. Nesse caso, é o freio labial anterior que está gerando esse diastema. Como corrigir isso? Faz uma cirurgia, frenectomia. Remove o freio e solta o lábio. Soltou o lábio, ela vai sorrir. O dente central, os dois centrais não vão separar mais. Ah, eles vão juntando? Eles vão juntando naturalmente. Tem gente que acha bonito isso, né? Eu não acho bonito, eu não sei achar bonito. Tem pessoas que gostam. Tem gente que gosta, né? Eles acham bonito o dentinho separado da frente? Ah, o Vande acha, o Rodrigo não. É assim, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. E aqui a gente é assim, tem gente que gosta do verde, tem gente que gosta do azul. E a gente segue em frente feliz da vida. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço estar com você. Eu aprendi um monte, tenho certeza que você é em casa também, né? E já entendeu que a saúde começa pela boca e que a gente não vai se entregar para qualquer um? Tem que ser com quem entende. Eu estou diante de um cientista maravilhoso com vários trabalhos publicados aqui no Brasil e no exterior. Ele tem um canal no YouTube que você precisa acompanhar. Você que gosta de ciência, citogenética, corre lá porque tem muita informação. É o José Vicente Contatore. O site é odontologiacontatore.com.br e se você quiser marcar para bater um papo, para falar do seu caso, é o 11 50 55 10 15. Vou lhe falar que aula, né? Nada como estar diante de alguém que não para de estudar. Muito obrigada, doutor José Vicente Contatore. Um abraço para todos lá do YouTube. Para você também. Obrigado. Obrigado.